Estamos hoje aqui na Avenida Castro Alves acompanhando para vocês o dia a dia do trabalho dessa empresa que pinta a sinalização de trânsito de nossas vias. Uma empresa especializada. Aqui o abastecimento da máquina. Tinta boa é essa, hein? Cheirosa. Aqui a equipe toda. Tudo bem, pessoal? Símbolo agora, né? O símbolo está ali, ó. Agora o rapaz está dizendo que a prefeitura está demarcando com tinta a parte da ciclovia. Aqui na Avenida Castro Alves e outras avenidas também. Vai ser na Castro Alves, na Romário Martins. E... O rapaz que está aqui do meu lado, um dos encarregados aqui dessa empresa que sinaliza a cidade, recomendou às autoridades de trânsito de Rolândia que façam um dia de educação ambiental, convocando crianças, autoridades, imprensa, para explicar como é que funcionaria o respeito para com os pedestres, ciclistas. Boa pra cá. 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 Aqui um outro trabalho já pronto E essa rotatória aqui Próximo ao cemitério E ele dura bastante ali no asfalto? Mais ou menos quanto tempo? Dois anos Estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem por favor comentem Compartilhem e inscrevam-se no canal Tchau pessoal Bom trabalho aí Obrigado hein Tchau Obrigado